Olá, bom, eu tentei começar, tento começar essa fala tal qual fui descrita, né, descrevendo algumas coisas. Se eu pegar uma fruta, por exemplo, e comer na frente de vocês, vocês poderiam descrever como é que é essa fruta pra mim? O verdadeiro sabor dela, se ela é azeda, se ela é ácida, o cheiro dela, poderiam? Talvez, mas eu diria que você não pode. Você pode sentir o cheiro dela, ver as características, ver como ela é, imaginar o gosto, a cor. E a partir daí você pode ter uma noção do que é essa fruta. Só uma noção. E ainda que você coma essa fruta, mesmo que eu te dê um pedaço da minha própria fruta, ainda que você coma uma fruta da mesma espécie ou a mesma fruta, ainda assim você não vai poder saber todos os sentires disso. Porque não é você que tá degustando essa fruta, não é você que tá sentindo aquilo na sua boca. Esse foi o exemplo que eu usei pra dizer pra vocês que é tal qual quando eu falo e exemplifico situações de transfobia e medo. mesmo descrevendo em detalhes, cada detalhe cruel e sórdido, você já saberá o que eu descrevo, vai imaginar o que eu descrevo, mas jamais, e friso jamais, vai sentir da mesma forma. Isso me faz lembrar de quando eu era criança e que eu imaginava que todos éramos iguais, de maneira etérea e subjetiva às vezes, e também fisicamente. Uma das situações, eu fui tomar banho com a minha mãe e vendo que os nossos genitais eram diferentes, eu perguntei pra ela, mãe, o que que é isso? A minha mãe achando que eu tava falando dos pelos povianos dela, me disse, quando tu crescer, tu vai ter também. Junta-se essa história, uma tia que é sempre na minha casa e ela tinha uma verruga no nariz, essa verruga foi cauterizada e vez ou outra, acabou voltando umas duas ou três vezes e quando ela foi nos visitar tinha um pouquinho de sangue, assim, e eu fiz uma ligação direta, ah, já entendi, vai cair quando eu crescer. Tal qual a verruga da minha tia. A minha imaginação era muito fértil, eu confesso que ela ainda continua assim. Eu fiquei esperando a minha vida toda por isso. Quando que iria cair? Nunca caiu. Essa não queda me fez ser menino. Menino, né? Importante um ser sofrente, a partir daquele momento. É incrível pensar o quanto o imaginário do sentido das palavras pode e pode causar tanto transtorno. A palavra travesti, por exemplo, assusta e marginaliza de cara e de tal ponto que a gente tenta substituí-la por outras palavras, como trans, por exemplo. Algumas das palavras querem dizer a mesma coisa. O sentido é o mesmo. Mas trans não tem o peso moral da palavra travesti. Ser travesti nos dá a realização de estanalizar quem somos. Mas nos coloca num lugar que sempre nos desoportuniza. Que nos tira o direito de ir e vir, por exemplo. E quando eu falo isso, eu falo porque eu lembro exatamente do dia 31 de agosto de 2015, que era uma tarde de domingo ensolarada, em que eu passeava pela Cidade Baixa, um bairro aqui de Porto Alegre. Feliz. Realizada por ter feito um show lindo na noite anterior. Eu acordei tarde e fui procurar um lugar pra almoçar nessa hora da tarde. Era 16 horas. Um senhor negro de aparentemente uns 40 anos, bem vestido, com uma mochila nas costas, discute comigo do nada. No auge da discussão, eu me aproximei dele pra revidar os xingamentos. Eu não percebi que ele tirou delicadamente a mochila, e dali de dentro, retirou uma chave de fenda, que me esfaqueou pelas costas, sem eu ter feito absolutamente nada. Aliás, nada foi o que todo mundo fez ali na volta. Ninguém fez nada. A culpa por ser esfaqueada foi minha. Afinal, as vaginais sempre somos nós. De tudo que ele disse, e ele falou muita coisa, muitos xingamentos, uma frase não saiu da minha cabeça. O teu lugar não é aqui. Sabe por que ele tinha razão? O meu lugar não era ali mesmo. O meu lugar é falando por outras e por muitas iguais a mim. Ouvindo, discutindo, oportunizando falas e ações concretas. Fazer com que as pessoas nos conheçam e percam o medo e que não tenham mais medo por coisa que nem conhecem. Que só imaginam. Que só ouviram falar pela boca dos outros. Temos muito a dizer e fazer. Parem de acreditar em tudo que se fala pela boca dos outros. Como se fosse tudo um conto de fadas, que aliás não existem. Fadas não existem. Desculpe acabar com essa visão de vocês. Abrace. Agora não, que não dá, né? Abrace. E nem precisa beijar sapo, não. Como nos contos de fadas. Se você acredita em fadas, aliás... Vamos procurar um psicólogo. Vamos fazer uma sessãozinha. Vocês têm medo do que não conhecem e aquilo que erroneamente conhecem os faz ter medo. E ainda nem se permitem nos conhecer. Não queremos invasões cerebrais ou mudanças de comportamento. Queremos ser invisíveis. Queremos reclamar do tempo, do calor, do preço alto do pão, da fila longa no supermercado. Ao contrário do que vocês pensam, nós não queremos destaque. Queremos o lugar comum. Estar aqui e ali junto a vocês. Aliás, queremos ser o vocês. Eu termino perguntando, como sempre faço, quantas pessoas trans vocês conhecem? Quantas você já chamou pra ir na sua casa? Quantas você já teve desejo? Você já se envolveu e não se envergonhou disso? Quantas você já beijou? Quantas são suas melhores amigos ou amigas? Quantas já passaram as festas de fim de ano contigo? Quantas você já fez uma festa surpresa de aniversário? Ou ganhou uma? Se a tua resposta foi nenhuma, compare com todas as tuas relações e se pergunte. Você nos conhece porque tem medo? Ou tem medo porque nos conhece?